E quando você está desprovida deste sentimento de pensar que você é alguém, você não cobra nada de ninguém. Você não cobra nada de ninguém. Você não tem como cobrar. Você é devedor. Você tem um desejo, gente, vamos fazer uma coisa aqui. Para aqui para você ver. O José saiu da prisão e vai para o governo do Egito. Quando os irmãos dele vieram, nós estamos estudando aqui a vida de José. Quando os irmãos dele vieram pedir alimento, ele mandou botar o alimento e mandou devolver o dinheiro. Se você ler isto assim, historicamente, fala assim, José devolveu o dinheiro. Se você ler isto profeticamente, José não cobrou dos seus irmãos o valor que eles deviam. Estão me entendendo? José podia ter cobrado, agora vocês vão me pagar o que vocês fizeram. Ele não cobrou, ele devolveu. Vocês não me devem nada. Eu tenho para vos dar. E se você olhar isto, isto perturbou a cabeça dos irmãos dele. Porque esta é a grande verdade. Se você não cobra, você perdoa. Hein? Se você não cobra, se você não cobra de alguém que está lhe devendo, é porque você perdoou. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando agora de graça, sabe. Estou falando agora de oferecer misericórdia. Estou falando de passar por cima de alguém que te deve. Tem alguém te devendo? Estou falando de dinheiro, não. Te devendo que você está cobrando. Ele me fez um mal. Ele falou para mim. Ele pisou no meu calo seco. Ele foi infiel comigo. Ele falhou comigo. Quando você está fazendo, você está cobrando. Você está cobrando. Agora para um pouquinho. Será que Deus teria alguma coisa para cobrar de mim e de você? Você já notou que Deus nunca cobrou? Você já notou que Deus nunca cobrou? A mulher prostituta apanhada em adultério. Ele olhou e disse assim. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu. Eu não estou te cobrando nada. Vá, pode seguir seu caminho. Não faça isso mais não. Eu gostaria que cada um voltasse para casa aqui hoje, movido por esse sentimento de que você é mais do que milionário. De que você tem dentro de si uma riqueza que você pode perdoar. Você pode perdoar? Você pode perdoar quem lhe ofendeu? José fez questão de devolver. Aquilo mexeu com eles. Mexeu com a Bíblia. Diz aqui, eu li para vocês agora mesmo. Mexeu com a própria cabeça do Jacó. Jacó disse, mas o que é que aconteceu? Eles ficaram pensando. Mas rapaz, isso é um mundo. O que é que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas a fome apertou. O José havia imposto uma condição. Só vê, vocês só verão minha face. Vocês trouxeram meu irmão, o vosso irmão mais novo. A fome apertou, a necessidade apertou. O Jacó não queria abrir mão, mas daqui um pouquinho abriu mão e mandou. E o Benjamin vai. Vamos ver aqui o capítulo 43, sabe? Por que está dentro do assunto? Gostaria que você entrasse no espírito da Bíblia. Eu não tenho nada para cobrar de ninguém. Não tenho nada para falar da vida de ninguém. E quando eu vejo alguém descer para o buraco, eu não tenho nada, absolutamente nada para acusar aquela pessoa. Se eu não puder estender a mão e chorar por ela, acusá-la, eu não vou acusá-la. Pode ter certeza que eu não vim aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui na intenção de ajudar você, de ser uma bênção na sua vida. Amém? Não vim aqui para dar trabalho para você. Não vim aqui para ser pedra de tropeço para você. Não vim aqui para ser problema para minha mulher, para meus filhos. Não! Eu tenho certeza que Deus me chamou para ser uma bênção. Quem gostaria de dizer eu, Deus me chamou para ser uma bênção? Eu tenho certeza que Deus me chamou para ser uma bênção. Você não é dador de birra, você não é cheio de ludu, você não é cheio de gosto próprio. Você não está cobrando nada de ninguém. Você veio aqui para se doar. Amém? Louvado seja Deus. Deus pode confiar em você. Deus te pôs aqui, como disse o profeta, que ele pregou uma mensagem chamada o reverendo senhor Lírio. Disse ele, sai do lodo, mas ele vem ali, abre as suas pétalas, e fica aberto para receber as abelhas que vão colher o mel dele. Ele está ali para dar. Dar beleza ao transiunte, dar o néctar para a abelha, e dar perfume para quem passa ali. Deus te chamou aqui para dar. E quanto mais você doar de você, mais Deus fará você ser bonito e cheiroso, e ser útil aqui na terra para alguém. Amém? Muitos pastores pensam que eles são donos da igreja, que eles são donos do povo. Eles são servos do povo. Eles estão aqui para servir o povo. Eles estão aqui para ajudar as pessoas. Eu não vim aqui agradar você, mas eu vim aqui te ajudar. Eu não estou cobrando nada de você. Eu estou dizendo assim, olha, não fico para trás não, não perco o arrebatamento não. Ei, vamos tomar este caminho aqui. E o caminho para subir é descer. O irmão Brana pregou a mensagem, chamada mensagem à graça. E quando ele pregou essa mensagem, ele contou que o rei, tinha um rei, que tinha um filho, e aquele filho do rei foi assassinado covardemente. E o assassino do filho do rei foi preso. E o assassino do filho do rei foi sentenciado a morrer. E o assassino do filho do rei foi lançado dentro de uma cela, como um animal, sem comida, ali embaixo, deitado, nu, no chão. E quando aquele rapaz estava lá, magro, esquelético, com a boca cheia de pus, e ia morrer, o rei lá no palácio, resolveu, pegou sua carruagem, colocou seus súbditos a caminho, e disse, me levem até a prisão onde está o assassino do meu filho. Preste atenção, me levem até onde está o assassino do meu filho. Quando chegou lá, o rapaz estava deitado, parou-se a carruagem, o rei desceu lá embaixo, naquela prisão, colocou-se um tapete para o rei pisar em cima, o rei chegou lá, quando viu o rapaz, magro, esquelético, no canto, com a boca cheia de pus, ali jogado como um animal, ele olhou e disse, onde estão as acusações contra este moço? Ele disse, estão aqui, destraga-me. Quando trouxeram a acusação, ele rasgou a acusação, quando ele rasgou a acusação, ele disse, agora pegue a roupa do meu filho, e vista nesse rapaz. E olhou para o moço e disse, agora, por que você matou meu filho? Ele disse, porque eu era um desequilibrado, porque eu fui um homem que não pensei, eu tinha inveja do seu filho, e tem gente que tem inveja de você, viu? Tem inveja de você, porque a verdade é essa, são poucas as famílias que podem se sentar, e comer juntos, e olhar, e serem felizes, sabe? E tem gente que tem inveja de você, em todos os aspectos da sua vida, daquilo que você é, da felicidade que você tem, da esperança de vida eterna, espere aí, ele está pronto para te matar, mas você precisa estar pronto para perdoar. Quando o homem olhou e disse, por que você matou? Ele disse, porque eu tinha inveja, porque eu sou um desequilibrado, por causa disso, e quando ele falou, o rei disse, então de hoje em diante, você vai ocupar o lugar do meu filho, você agora matou o meu filho, e você vai para o palácio, ocupar o lugar dele, você de hoje em diante, é meu filho, e o irmão Branco disse, isto é graça, aquele homem nunca mereceu, e aquele rei tornou um assassino, o seu próprio herdeiro, o seu próprio filho, e você nunca mereceu, e Deus tornou você seu filho também, a graça desceu, para subir com você, você estava condenado a morte, mas a graça te chamou, por que queremos condenar alguém, só porque te faz um pequeno mal? Conheço tanta gente, só porque alguém responde, só porque alguém encrenca, só porque alguém tem um problema, é que não é semente da serpente, coisa triste, é quando você não tem para dar, eu já disse muitas vezes, neste público, cada um só dá o que tem, quando tem ódio, dá ódio, quando tem rancor, dá rancor, quando tem mágoa, dá mágoa, sabe, quando tem inferno dentro de si, dá inferno para os outros, que o que ele tem é inferno, sabe, é um coração, que nunca experimentou, o que é ser perdoado, então esse é inferno, ele não sabe por que, se não foi perdoado, se não tem este sentimento lá dentro, ele está condenado, e ele tem que dar isso para o povo, mas quando você tem vida eterna, a única coisa que você tem, para dar para as pessoas, é vida eterna, você tem vida eterna, você vive para os outros, você tem amor, você vai dar amor, você tem fé, você vai dar fé, você tem virtude, você vai dar virtude, você tem uma vida equilibrada, você tem equilíbrio para dar, sabe o que é, isso é o que nós estamos olhando aqui, o que você tem, é o que você dá, Pedro disse para aquele homem, na porta do tempo, não tenho ouro, não tenho prata, não posso dar ouro, não posso dar prata, porque eu não posso dar o que eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, e o que eu tenho, eu tenho te dado, é graça, é oportunidade, é fé, estou aqui para encorajar você, vale a pena, é céu, é vida eterna, é transformação, isso é o que o meu coração está cheio, o meu coração ferve, de palavras boas, como é que pode dar, uma coisa que não tem, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a boca só fala, daquilo que o coração está cheio, para vírus, a vida e o coração está chegando, Eu vou te o meu coração, e não tem! Eu sou o meu coração, Obrigado.